Da escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara esse é meu segredo Assim como o de Madara o meu olho é vermelho Katsuki não sabe as minhas intenções Não passam de piões em minhas manipulações Intangível meu poder em outro nível Derrotados no caminho me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Roube tudo, roube tudo dia Há um monstro na aula Varejando seu sangue Uma biju sem calda Roshika Kikizami Minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas Traxista Neto com a Sama errada Caro, tenho muito chac Meu que me derrotaram Vai gai, pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Itachi eu te faço como um corvo Nunca nem procurado por traição Não matei meu clão Meu pai, minha mãe Tudo isso na frente do meu irmão Quanta arrogância Sei que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai der sua vingança Quando não tiver meus olhos Meu irmão, de volta a ódio Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando os demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Criminosos colecionando os demônios Akatsuki, Akatsuki O mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados Bukedis Vamos casalos Kichurikis Criminosos colecionando os demônios Akatsuki, Akatsuki Akatsuki Kakuzo Só me importo como em começo Quero que essas suas mãos Eu só ligo com seu dinheiro E não venha me dizer que não passa de arrogança Porque até medo no inferno Dinheiro tem importância Eu morro, assassino a sangue em todas as missões Aumentando minha vida roubando seus corações Eu destruí o meu coração É só que eu tinha morrido Verdículo Eu tenho cinco Branco e preto Branco e preto Eu sou o zesso Validade Eu tenho cinco minutos Oh, oh, oh Oh, oh Akatsuki Oh, oh 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 Oh, oh, oh Kroncuk Procurados Por alguém Vamos caído Falos Saturiki Criminosos �ib� ↓ Oh Akatsuki Akatsuki Na escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos Mobile Mentiros å Já se eu te ouvir já mais progura do mundo Lá cada e zúque Olha sua cara de espanto, quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas, achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando, demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano, vem, vem Meu nome é Pain, Topei no game, destruí Konoha, Kuxin Hatensei Sou com a minha gang, que eu já falei A verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei, me vingarei, com o renegão deus eu me tornei Ensinarei a dor pra vocês, chorem ao ver eu matar meus sinceros Só tenho que ex, então nem se não mexe Comparados com a gente, os carros parem ser moleque Eu vou explodir sua fila, isso é meio de teorismo Botei a minha teologia, hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é machacina, isso é punição divina De uma terra de chuva sem pegar do céu Ouça uma pediasa junto de papel Só mais um afim de guerra, o mundo é tão cruel Quero proteger na gato, isso é o meu papel Na vila da chuva, despreza nas ruas Por que tantas guerras, de quem é a culpa? Já avisei pra vocês Vou matar quem entrar Entrar Do caminho de tempo Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Com meus fantoches não tem coração Um assassino solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram, cês tão sem sorte Após sua noite Vira meu fantoche Vai ter ternamente em minha voz Não por ti só renegados Bichos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Não por ti só renegados Bichos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki É que eu sou imortal, sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus da Akatsuki Eu sou mau, não tem ninguém igual Um ataque e depois se ama, ferida letal Tá com medo? Assuma Eu que matei, eu assuma No queninho Alguém me enterri Ok, não morri Trolei igual zumbi Sabe que eu detalhe Forte e estraçalho Chica Marunara Tem maior cara de otário Falam, falam, falam Mas nunca são pares Eu sou diversário Compra a casa, compra a casa do cara Deidara Minha argila é explosiva Eidara Viaja obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista Eidara A cada explosão fantástica Eidara Já já apareceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Minhas mãos tem bocas Que são literalmente Eu tô cuspindo bombas Bate ao b... Chupa a cuxa Enquanto essas coisas Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica Oh Eh 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 Sete minutos Lagatou aqui Nerd Olha sua cara de espanto Eh Quando vê os brinches de manto Eh Trouxemos nuvens vermelhas Eh Achou que o céu tá sangrando Eh Cuidado que estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Não pode ser renegados Eh Beijos foram capturados Eh E o plano principal Eh Nome nação mundial Não te avisaram que só tem Cara mal aqui Não mexe com a A Katsuki Ei Não pode ser renegados Ei Bichos foram capturados Ei E o plano principal Ei Nome nação mundial Não te avisaram que só tem Cara mal aqui Não mexe com a A Katsuki